Fala pessoal, tudo bom, tudo beleza? Aqui o professor Devandro Nunes mais uma vez. E hoje pessoal, segunda-feira, dia 30 de novembro, estamos aqui no centro da minha cidade, aqui de Brusque, Santa Catarina. Eu estou aqui na praça Barão de Xenemburgo, tá? Uma praça muito bonita, onde o pessoal visita, passeia, tem bares, tem praças, tem pombinhos, tem de tudo aqui, tá? É uma praça muito legal, muito bacana mesmo. E hoje pessoal, segunda-feira, dia 30 de novembro, eu estou aqui para te lembrar que é o último dia para você que ainda não decidiu entrar no curso Aprendendo Teclado. Você que me segue aí nos canais do YouTube, no Facebook, em toda a internet, sabe que meu curso vai fechar até hoje. Então, as matrículas vão fechar até hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro, até as 23 horas e 59 minutos. Depois, não será mais possível se matricular no curso Aprendendo Teclado. Então pessoal, lembro mais uma vez que o curso, ele está durante o mês inteiro de novembro, e hoje então é o último dia, na promoção da Black Friday, tá? De 297 reais por apenas 197 reais. Lembrando que você pode parcelar esses 197 reais em até 12 vezes de 19 reais e 19 centavos. Então pessoal, aproveite a chance, tá? Não deixe passar a chance, hoje então é o último dia, tá? Aproveite o curso Aprendendo Teclado, ele é completo, todo dividido por módulos, iniciante, intermediário, avançado, módulo de exercícios, tá? Inclusive, além de todo o conteúdo online, você também vai receber o DVD aí na sua casa, com frete grátis e código de rastreio. Então pessoal, não perca a chance, tá? O tempo está correndo, você tem aí algumas horas, alguns minutos, alguns segundos para adquirir o curso o quanto antes. Ok pessoal? Então, desde já, obrigado por assistir esse vídeo. Desculpe aí pelos barulhos externos aí, que a gente está no centro da cidade, tá? Estamos no centro da cidade, tem passa-carro, passa-moto, passa de tudo aqui. Mas eu quero mostrar um pouco para vocês aqui da minha cidade, tá? Alguns dos postos turísticos aqui da cidade de Bruxa, Santa Catarina. Ok pessoal? Então assim é isso. Forte abraço do professor Evandro Nunes. Te espero no curso e até breve. Tchau, tchau.